Olha aí rapaziada, aqui que fala aí o Becker Hall e o destaque da semana, produção, joga no olho de pé de que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria, então é o seguinte. Após pedir prisão de Anna Hickman, Alexandre Correia desabafa sobre situação com o filho. Devo recorrer a Deus? Alexandre Correia veio a público se manifestar sobre a situação das visitas ao filho, Alexandre Júnior, de 9 anos. O empresário chegou a pedir a prisão de Anna Hickman por alienação parental sob alegação de que não foi cumprida a decisão que permitia com que ele passasse a semana com a criança. O ex-marido da apresentadora publicou um longo desabafo sobre o tema na tarde desta sexta-feira, 05. Faz 55 dias daquele fatídico 11 de novembro, dia em que ocorreu o episódio de agressão física, onde eu fui acusado de uma agressão. Agressão essa que nunca houve. Em 55 dias, eu vi o meu filho três vezes. O Alexandre passou o Natal e o Réveillon com a mãe. Eu, por decisão judicial, era pra ter visto meu filho de 22 a 24 de dezembro. Não vi o meu filho. Eu, por decisão judicial, deveria estar com meu filho desde o dia 3. Não estou com meu filho desde o dia 3. Eu já fiz de tudo que eu podia e nem mesmo a ordem judicial é obedecida, iniciou. Alexandre voltou a insinuar que Anna seria protegida pela justiça em detrimento dele. Eu só quero ter o mesmo direito que a Anna Hickman tem. Só que parece que a lei pra Anna Hickman é uma e pra mim, é outra. Isso tá claro. Eu fui à delegacia de Itu, com uma decisão judicial não cumprida. Foi feito um boletim de ocorrência e não foi tomada providência nenhuma, lamentou. Alexandre Correia diz que foi acusado, covardemente, por advogado de Anna Hickman. Alexandre afirma que tentou contato novamente com o advogado de Anna, Dr. Guilherme Valdetaro, com o objetivo de acertar a vinda do filho até ele na próxima segunda-feira, 08. No entanto, ele garante que nada foi feito pela defesa da apresentadora. Sabe o que o advogado dela fez? Nada. E covardemente foi a imprensa me acusar de coagir Anna Hickman. Então, as coisas estão saindo de todos os limites, de tudo que é aceitável. E eu reforço. A única intenção desse pai aqui é ver o filho, diz Alexandre. O empresário ainda diz que não sabe mais a quem recorrer. Então, a quem eu devo recorrer? Adeus? Já recorri todos os dias. Eu já não sei mais o que fazer pessoal. Alguém tem alguma sugestão pra mim? Perguntou. A defesa de Anna alegou que as visitas estão sendo cumpridas rigorosamente e acusa Alexandre de tentar desgastar a imagem da apresentadora. É isso aí, então. O marido da Anna Hickman acusou a mulher. Gente, o cara pronto, o cara grinde a mulher. Depois quer dar uma de bom moço. Ele disse, o que é que eu tenho que fazer? Meu filho, sabe o que você faz? Fica na sua, arruma outra, porque essa daí já era. Na minha opinião, você foi um tremendo de um covarde. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.